Antes da gente entrar de fato na ferramenta, eu trouxe aqui alguns exemplos do tipo de situação que vocês poderiam talvez usar essas ferramentas. Lembra que existem duas estratégias principais ali da gente tentar comprovar a causa. Uma estratégia é tentar correlacionar a variável x e y. Se os dados forem contínuos de x e de y, eu posso, por exemplo, trabalhar com correlação. E são exemplos desse tipo aqui. Olha só, índice de satisfação pelo tempo de execução de uma atividade. Então eu quero mostrar que o tempo de execução da atividade interfere no índice de satisfação. Eu posso correlacionar essas duas informações, mostrar que essa causa afeta o resultado de interesse. E aí eu tenho outras situações, por exemplo, comparação da temperatura impactando o rendimento do produto. Ou seja, a temperatura interfere no resultado de interesse, que é o rendimento. De novo, eu estou tentando correlacionar, comparar essas duas variáveis. Uma sendo a causa, temperatura, a outra o resultado de interesse, que é o rendimento. Análise da temperatura sobre a concentração de ferro no produto final. De novo, fazer essa comparação desses dois indicadores, desses dois resultados. Análise de vazão da corrente de ar impactando o tempo de resfriamento de uma peça. Análise do impacto da velocidade de rotação de um equipamento sobre a homogeneidade da mistura. Análise do número de horas extras afetando o custo de uma área. Essa correlação, inclusive, a gente já conhece bem, né? É bastante óbvia, mas de qualquer forma, olha, são dois dados contínuos, hora extra e custo, que eu posso correlacionar, já sei que essa correlação de fato existe. Análise do absenteísmo afetando a produtividade de uma operação. Também, outra coisa que a gente já percebe no dia a dia, mas que eu posso comprovar, né? Realmente mostrar que é real, que não é apenas um achismo, através aqui da correlação ou do diagrama de expressão. Então, são situações como essa. Toda vez que a gente quer fazer essa correlação com dados contínuos, eu posso usar essas ferramentas. Aqui são exemplos de coisas que a gente já presenciou, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, um conceito importante é o conceito de causalidade versus correlação. Nós estamos trabalhando aqui com a correlação. Correlacionar duas variáveis, duas informações, na verdade, não significa dizer que existe causalidade, que uma é causa da outra. Porque a correlação, ela vai ser um cálculo, né? Estatístico. Então, nós é que temos que tomar o cuidado de que eu estou comparando duas coisas que fazem sentido de serem comparadas. Ou seja, que eu estou comparando duas variáveis de um mesmo processo, duas coisas que estão realmente relacionadas. Senão, eu posso comparar banana com abacaxi e a correlação, mostrar aqui para mim que a correlação existe. Mas eu tenho que garantir a causalidade. E isso não é a ferramenta que garante, é a gente. Nós precisamos levar para a correlação duas informações, duas variáveis, que são de um mesmo contexto, de um mesmo processo. De forma que se a correlação existir, eu também sei que a causalidade existe, tá bom? Então, é muito importante ressaltar isso. Duas variáveis podem estar correlacionadas, mas uma não ser causa da outra, não existir causalidade. E isso vai acontecer se eu pegar duas variáveis, por exemplo, de processos diferentes, de áreas diferentes, e quiser correlacionar. Pode ser que a correlação aconteça, mas não significa que existe causalidade, tá bom? Então, para a gente validar a existência de causalidade, a responsabilidade é nossa. Nós devemos verificar na prática, né? Se a causalidade existe. Como? Conhecendo o processo e verificando na prática se a relação de causa e efeito pode, de fato, acontecer. Ou seja, se é fisicamente possível. Ou seja, é a nossa responsabilidade de estar levando para o estudo de correlação duas variáveis que fazem sentido da gente avaliar a correlação. Duas variáveis que são de um mesmo processo, de um mesmo contexto, tá? Então, esse cuidado a gente precisa de ter. Porque esse tipo de resultado aqui, nós vamos ver como analisar isso, mas aqui, por exemplo, está me mostrando que a correlação existe, né? E aqui eu fiz, por exemplo, olha, eu correlacionei acidentes de trânsito e preço de gasolina. E aí, deu que a correlação existe. Quanto mais acidentes de trânsito, maior o preço da gasolina? Ou quanto mais cara a gasolina, mais acidentes de trânsito? Faz sentido isso, gente? Mas aqui está dizendo que a correlação existe. Mas qual que foi o problema aí? Eu trouxe duas variáveis, duas informações de contextos diferentes e quis correlacionar. Então, eu cometi esse erro. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Que ao longo dos anos, com o aumento do número de carros na rua, o número de acidentes aumentou. E ao longo dos anos, por causa da inflação, o preço da gasolina aumentou. Então, as duas coisas realmente aumentaram. Mas não significa que uma fez com que a outra aumentasse. Não foi o preço da gasolina que fez com que o número de acidentes aumentasse, né? Isso não faz sentido nenhum, ok? Então, cuidado com essa questão. Correlação e causalidade. Nós temos que garantir a causalidade. Para depois eu poder levar isso para o estudo da correlação, ok? Ela pode ser observada, né? De duas formas. Numericamente, se a gente calcular o coeficiente de correlação. E graficamente, se a gente pedir para o Minitab fazer um diagrama de dispersão. Nós vamos, então, avaliar as duas formas. Começando pela forma numérica, né? Pelo cálculo do coeficiente. Então, quando eu tenho duas variáveis e quero saber se existe correlação, eu peço para o Minitab calcular o coeficiente de correlação linear. E através do valor do resultado desse coeficiente, eu sei se a correlação existe ou não. Funciona da seguinte maneira. Se o resultado do coeficiente de correlação, que é o R, né? R é a letra do coeficiente de correlação. Quando esse resultado for próximo de zero, é porque a correlação não existe. Então, se for zero, 0,05, menos 0,02, qualquer valor próximo de zero, seja positivo ou negativo, mas muito próximo de zero, a correlação não existe. Agora, quando esse valor começa a aproximar de 1, então, do zero, ele começa a aumentar 0,6, 0,7, 0,9, 1, significa que a correlação existe e ela é positiva. Então, por exemplo, se eu comparo duas variáveis e a correlação dá 0,9, então, é um valor bem alto, já muito próximo de 1, distante de zero, mais próximo de 1. E como é positivo, mais 0,9, eu sei que a correlação existe e é positiva. O que é a correlação positiva? É quando o aumento de uma variável aumenta a outra, influencia no aumento da outra. Então, é uma correlação positiva, porque as duas seguem no mesmo sentido, as duas, por exemplo, aumentam de valor. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Já quando o coeficiente de correlação é próximo de menos 1, então, quando ele sai do zero e começa a chegar próximo de menos 1, quando é menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, isso significa que também existe correlação, porém, a correlação agora é negativa. A correlação negativa é quando as variáveis andam em sentido oposto. Ou seja, quando eu aumento uma, a outra diminui. Quando uma cresce, a outra decresce. Então, essa seria a correlação negativa. Portanto, quanto mais próximo de mais 1, mais forte é a correlação positiva. Quando mais próximo de menos 1, mais forte é a correlação negativa. E próximo de zero é quando não há correlação. Então, a análise quantitativa através do coeficiente é feita dessa forma. A análise gráfica, quando a gente pede um diagrama de dispersão, é dessa forma. Então, graficamente, eu tenho todos os pontinhos azuis, representam o valor da minha variável, e a reta vermelha é a reta de regressão. Ou seja, quanto mais correlação eu tenho, mais esses pontos estarão próximos da reta vermelha. Se os pontos estão todos bem próximos, seguindo o mesmo movimento da reta, significa que eu tenho uma correlação. No caso aqui, como a inclinação da reta é positiva, aqui é um exemplo de uma correlação positiva, onde o coeficiente de correlação está chegando próximo de mais 1. Nesse outro exemplo, eu tenho também uma correlação muito forte, vejam que os pontos também estão todos próximos da reta, como aqui, só que agora a reta tem uma inclinação negativa. Se a reta tem inclinação negativa, a correlação é negativa. Significa que o índice de correlação aqui seria próximo de menos 1. E aqui é justamente a situação onde a correlação é nula. Eu vejo que os pontos estão muito espalhados em torno dessa reta vermelha. Estão todos espalhados, não existe nada mostrando para a gente que os pontos estão seguindo o movimento da reta. Então, isso representa, graficamente, isso representa uma correlação nula. Então, aqui eu tenho os três exemplos, as três possibilidades. Graficamente assim, ou através do coeficiente de correlação que vai do menos 1 ao mais 1. Lembrando que onde passa próximo de zero é onde não há correlação. E aí E aí